Beleza, meu amigo? Aqui é o Ângelo Breda do canal Pellet. Nós viemos aqui criar esse conteúdo para você conhecer o processo de pelletização de biocombustível para geração de energia renovável. Se você é novo canal, deixa um like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal. Bora lá para ver o conteúdo? Vamos lá! O processo de pelletização para geração de biocombustível para queima, ele é um dos processos mais complexos para fazer a conformação da serragem até a geração do pellet. Por quê? O processo de pelletização requer vários cuidados e equipamentos dedicados para que isso ocorra. Como ele deve seguir? O processo da geração de uma madeira para conversão em pellet, A própria lignina da madeira faz a conversão novamente da serragem para o bastão, que é o pellet. Porém, se você não chegar nos padrões exigidos que aquela biomassa necessita para converter em pellet, você não terá sucesso nessa geração. Vou mostrar para você um dos processos aqui para você tirar todas as dúvidas e ter sucesso na sua produção de pellet. Qual que é o início para a geração dessa biomassa eucalipto em geração de pellet? Você pegando os cavacos de madeira, você levá-los para o moinho, você terá esse produto aqui, que são os cepilhos e também o refino dele, que é a serragem moída. Após feita a moagem em moinhos de martelos, você consegue ter o refino total do eucalipto, fazendo com que ele esteja já com a granometria correta para o processo de pelletização. Mas, você está pensando que simplesmente pegou o eucalipto, colocou na máquina, vai funcionar? Não vai funcionar. Por quê? A geração do pellet, ela não está ainda preparada, a biomassa, para a conversão em pellet por causa da sua umidade. A variação de umidade na madeira faz com que o pellet seja conformado ou não conformado. O eucalipto, em nossos equipamentos da indústria pellet, você consegue converter o eucalipto em 7% a 8% de umidade para transformar em um pellet novamente, assim como está esse aqui. Nos processos, quando requer uma baixa umidade além do que a de 7% a 8%, você precisa passar pelo moinho de martelos com um gotejamento de óleo entre 3% para poder ter a lubrificação correta para a conformação do pellet e escoamento da biomassa para a matriz e gerar a conformação deste pellet, transformando nesse produto final aqui. Esse aqui é um resumo básico sobre o processo de pelletização de eucalipto. Se você quer saber mais, inscreva-se em nosso canal e eu peço para você, deixe um like nesse vídeo e acompanhe aqui nós nas redes sociais para nós fomentarmos no Brasil os processos de biomassa e biocombustível para a geração de pelletização e energia renovável aqui no Brasil. Valeu!